e a média diária 182 pessoas. O aumento de uma semana para outra é de quase 8%. E desde que a pandemia começou, mais de 98.400 moradores de Ribeirão foram diagnosticados com Covid. O número de mortes segue em queda, é o que a gente vê agora, de 15 a 21 de julho foram 29 vítimas e de 8 a 14, 31 pessoas que morreram de coronavírus em Ribeirão, a queda que eu falei é de 6,4%, então significa que em duas semanas morreram 60 pessoas. E isso é quase a metade da pior semana da pandemia, que foi aqui em junho, de 3 a 9 de junho, quando morreram 109 pessoas. Desde que a pandemia começou, desde março de 2020, 2.666 pessoas morreram de Covid. Tem mensagem já na internet, no Twitter, hashtag EPTV1, falando sobre o assunto que abriu o jornal de hoje, caso você não tenha visto uma história assustadora de uma enfermeira suspeita de sequestrar um idoso em Ribeirão. É, como eu falei, assustadora e até inacreditável pensar em tudo que foi feito. Tinha até um aparelhinho de choque junto com essa enfermeira que tramou tudo, pelo menos é o que parece, né? Até porque ela já tinha trabalhado na casa desse idoso da vítima. Ricardo está falando sobre...